Na sexta-feira passada, os trabalhadores da Tegopi foram surpreendidos com uma lista afixada com 98 nomes de funcionários que não precisariam de se apresentar mais ao trabalho a partir do dia 1 de outubro. Não conformados com a situação, os trabalhadores apareceram na empresa esta manhã para demonstrar o seu desagrado. É uma empresa com 72 anos de história. Como é que uma administração afixa um aviso em que vai dispensar 98 trabalhadores dali a 24 horas de trabalho? Isto deixou-nos completamente ingredos pela falta de bom senso, pela falta de sensibilidade, pela ilegalidade da situação. Porque existe um Código de Trabalho, nós vivemos no Estado de Direito, existe um Código de Trabalho e o Código de Trabalho diz que é uma inflação grave à lei não comunicar à Comissão de Trabalhadores e à Comissão Sindical o porquê dessa decisão, quais são os setores que vão sofrer despedimentos, qual é o rácio, quais são os critérios, porque não parece haver critérios lógicos a não ser ideológicos e até de vingança mesquinha, porque a Comissão Sindical é toda despedida e a Comissão de Trabalhadores dos cinco membros só fica um. Em reunião de trabalhadores ficou decidido que estes se apresentariam ao trabalho todos os dias, até pelo menos quinta-feira, dia 3 de outubro, data na qual já estava marcada uma assembleia de credores. Não valorizarem o comunicado que a empresa a ficção na passada sexta-feira, a dar conta que a partir do dia 1 de outubro eles estavam dispensados ao serviço. Aquilo que nós aconselhamos, até para qualquer motivo não haver presença de faltas disciplinares, é os trabalhadores amanhã apresentarem-se aqui ao serviço, trabalhando como normalmente têm estado a trabalhar, é verdade, com pouco trabalho, mas apresentar-se ao serviço. E vamos esperar pela assembleia de credores no próximo dia 3, já na próxima quinta-feira, aqui no Tribunal de Comércio de Gaia, e nessa assembleia de credores há de ser decidido qual o futuro da empresa. Se a empresa vai para a liquidação, se os credores estão dispostos a dar uma hipótese de sobrevivência à empresa, e o que é que se vai fazer com aquilo que no fundo mais nos preocupa, que é os trabalhadores. Além da situação dos despedimentos, existe ainda o salário do mês de setembro em atraso. O mês já não recebemos, foi colocado também um comunicado em que nós não receberíamos, disseram que poderíamos fazer todos os esforços para pagarem ainda durante o mês de outubro, o que abre a porta para isso não acontecer, mas colocam-se grandes dúvidas. Primeira coisa, eles dizem que aquele aviso é feito com o conhecimento da administração de insolvência, e ele nega isso. Um fenómeno até porque nós estamos alvocados, ele nega isso, porque mostra aqui mais alguma confusão no todo o processo. E depois coloca outras questões, que é essas pessoas que vão ser despedidas, quem é que vai pagar as ações? E se não pagam, vão pagar os que cá ficam? Isso é favorecimento de credores, também é crime. Eu sei que nesta empresa tem-se feito muitos crimes, mas estamos em uma situação em que nos posso ficar muito mais à corda. As dúvidas são muitas, uma delas se a empresa metal ou mecânica vai sobreviver esta semana, uma vez que o trabalho tem sido pouco. Somos de um setor que tem 27 mil postos de trabalho em déficit, uma empresa altamente qualificada, e eles próprios afirmam isso, uma empresa que é referência num setor não só a nível nacional como europeu, num setor um dos dois que alavancou a economia nos tempos de crise, que foi a metal ou mecânica. Eu pergunto, em ver-te a pergunta, como é que esta empresa sobreviveu tanto com esta administração. Neste momento quem está a trabalhar é a assistência, nós continuamos a dar assistência. E outras empresas, não é? Exato, das obras que nós, por exemplo, nas pontes relantes, nós damos assistência, as pontes relantes que nós fazemos e outras. Portanto, é a assistência que está a trabalhar. De resto, está tudo parado a jogar as cartas e olharmos para os outros. Os funcionários da empresa de torres eólicas ficam agora a aguardar por dia 3 de outubro para conhecer o seu futuro e o da firma. Note-se que com os 98 despedimentos que a Tegopi anunciou, a empresa dispensaria mais de metade dos trabalhadores, continuariam ao serviço, apenas 84 pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.